E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como trocar a bateria do Evo 12, e aí você já pode utilizar esse vídeo pra você ver como que abre o Evo 12 Olha só pessoal, esse Evo 12 aqui eu vou contar a história pra vocês, foi uma cliente que me comprou ele, e para a namorada dela E pessoal, o da namorada dela tá durando mais tempo do que o dela, e aí ela me pediu pra eu tá verificando porque que o da namorada dura mais do que o dela, e no vídeo de hoje a gente vai trocar essa bateria porque a gente já sabe porque que dura mais do que o da outra, porque a bateria deve estar com problema E aí eu vou abrir ele, e vou tá colocando uma bateria nova, e aí vocês vão ver comigo como que faz isso bem fácil, bem simples, dá uma limpadinha aqui Ela disse que tá funcionando tudo normal, só que tá descarregando rápido, só isso Realmente ela tem bastante cuidado com esse relógio, vamos ver aqui se tá ligando mesmo Tá ligando, já vibrou aqui Vamos esperar aqui, olha aí, já ligou Bateria fraca Vamos ver aqui, tudo certinho, tudo bonitinho Então vamos lá né pessoal Eu vou tentar abrir ele sem esquentar Se der A gente conclui, se não a gente vai ter que aquecer ele, tá pessoal Vou pegar aqui uma ventosa Vou colocar aqui na telinha Pra ver se ele vai me dar alguma brechinha aqui Se ele me der alguma brechinha aqui Aí a gente consegue Tá trabalhando nele sem precisar esquentar Colocar aqui, vamos ver se ele dá alguma brechinha aqui Parece que vai dar Opa Agora é só tentar Colocar aqui Tirar todo esse asinho aqui Tentar colocar aqui O cartãozinho E se ele entra Se ele entrar A gente já mata esse serviço aqui Já sem precisar esquentar, tá pessoal Como que eu faço É Dá um pouco de trabalho Mas Olha só Eu faço isso aqui E aí eu venho com o cartão E tento colocar Olha pessoal Eu vou aqui Quase entrando Deixa eu pegar aqui Essa coisinha aqui Isso é melhor Parece que é melhor Opa Entrou Olha só Já tá abrindo aqui Então possivelmente Olha aí pessoal Já abriu Só fazer a alavancazinha aqui Agora E vou começar Já abriu Vou tirar aqui Do dedo E o pessoal Como é fácil Depois que entrou aqui Aí você vem cortando A borrachinha Com cuidado Prontinho Prontinho aqui Já soltou aqui Vamos ligar aqui Para ver se está tudo ok Bateria fraca Vamos testar aqui Vamos testar aqui Se a gente conseguiu Tudo ok Tudo ok Então Vamos desligar Bora meu filho Agora vai Pronto Aí pessoal Agora você vem aqui E desliga Aqui Esse flat E desliga Esse flat Aqui São dois flat Prontinho Tá aí Então a gente removeu O display E agora a gente vai trocar A bateria Tá pessoal Olha só Essa bateria aqui Pessoal Ela Vamos tentar soltar ela aqui Ela tem uma adesiva Embaixo né Normal Aqui pessoal E aí ela vai ter A parte que faz A bobina Que faz o carregamento Que fica por baixo Disse aqui E também As duas saldinhas Aqui ó Quem tem que soltar Esses dois fiozinho Tá Então vamos logo aqui Ó Vamos logo aqui Abrir aqui ó Pra gente Tá vendo aqui Os fios que a gente Vai ter que mexer Olha só Porque Tá aqui ó Negativo Preto Positivo Aqui ó Tá por baixo Desses outros fios Aqui A gente vai ter que Tentar dar uma afastada Porque senão A solda vai derreter Mas é isso aí Que a gente vai ter que fazer Muito cuidado aqui pessoal Porque tem essa antena Aqui ó Essa é a antena dele Tá Se você puxar aqui ó Ela só tem um flatzinho Aqui Um filetezinho Aqui Que é soldado O bom é Você ter um Uma chavezinha Ou um estilete Pra você Tá soltando ela Ela tá colada Aqui ó Aí você vem aqui A alavancazinha Pra soltar ela Ó Tá vendo Bastante cuidado Você vai passando assim Ela solta Soltou Isso aqui É a antena Essa placa Não tem nenhum Parafuso Tá pessoal Que segure ele Ele é apenas Encaixado Aqui Eu vou soltar Esse flat aqui ó Esse flat aqui É do botão Tá pessoal Desses dois botões Aqui ó Aí esse flat aqui ó Aí vou fazer aqui O que Vou fazer aqui Tipo um Fazer aqui Uma alavanca Pra ela Tá Subindo aqui A placa Ela tá Soltando Pra gente Conseguir tirar Ele fora Ó Ó Você vai fazer aqui ó Que essa chavezinha Que tem Essa coisinha aqui Também né Não é muito indicado Não Mas se você vai Fazendo a alavancazinha Soltou aqui a placa Aí Pra tirar lá A bobina Lá de dentro Você vai ter que Também Abrir isso aqui ó Abrir isso aqui É bem fácil Você Só coloca assim ó Que ele solta Vamos lá Deixa eu Que essa ferramenta Essa ferramenta aqui Vamos soltar Soltar aqui ó Soltar aqui ó Prontinho pessoal Prontinho Agora a gente já consegue Trabalhar aqui ó A gente vai só precisar Remover aqui a placa A bateria da placa A bateria da placa E colocar uma nova Vou colocar aqui o ferro de soldo Pra ele dar uma esquentada E aí pessoal A gente vai Eu tenho aqui a nova já ó Bateria nova Tá aqui uma bateria nova Eu só vou pegar e vou Tirar essa E vou soldar essa nova Aqui ó Bem simples assim E depois montar novamente Pra Pra gente Tá concluindo o serviço Primeiro eu vou pegar Vou pegar aqui um carregador Pra gente tá fazendo um teste Ver se essa bateria nova aqui Tá carregando Você vai pegar aqui ó Vou colocar aqui ó Olha aí ó Ó Significa que ela tá carregando E tenha atenção pessoal Porque eu acho que ela só Olha só Ah não Essa daqui Ela tá funcionando dos dois lados Porque eu já peguei a bateria Que você tem que colocar Do lado certo Esse filete Porque Ele só funciona de um lado Deixa eu ver aqui ó O dela Vamos ver aqui o dela Olha aí ó Carregando Normal Vamos ver se carrega Do outro lado Carrega também Então Tá tudo ok né Agora a gente só vai precisar Que Que ele desencaixou Aqui um pouco Encaixar ela aqui ó Pronto Tá encaixadinha aqui Conferir aqui tudo Tudo certinho aqui ó Então a gente vai precisar É só soltar esses dois fios aqui ó Agora Eu tava querendo Eu acho que eu vou precisar Afastar isso aqui Pra não Danificar esses dois Esses dois fiozinhos aqui Que é do Não sei se é do microfone Mas ele é De alguma função Vou soltar ela aqui ó Vou soltar ela no falante Que é encaixada aqui ó Pessoal Tem um encaixezinho aqui Tentar desencaixar aqui Acho que esse lado aqui Tá mais fácil Tava desencaixado Eu fui encaixar Mas tem nada não Aí ó Desencaixou aqui ó Aí eu venho aqui Vou tentar fazer o que aqui Eu queria era passar Esse fiozinho aqui tá muito Tá muito perto aqui Da onde eu vou soldar Tenho medo dele derreter Vou dar uma folguinha aqui Tão vendo que precisa eu Esse jogo rápido aqui Bem rapidinho Só que esse fio tá muito perto Acho que eu vou ter que soltar Será Será Era o certo É o certo né Ou eu soltar esse fio aqui Na hora que eu for soldar Soltar primeiro esses dois de cima Acho que eu vou fazer isso Vamos ver agora aqui se Se Dar um zoom aí Pra vocês verem O serviço Que eu vou fazer Colocar aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui Dar uma limpada aqui Dar um sol Esse display Deixa eu ver aqui Acho que eu consigo aqui Só No miotinho aqui Olha É rápido Nem precisar não Olha Soltou Olha O pessoal Desculpa aí Saiu da área Do vídeo aí Soltou já É porque tá com zoom Aí eu não consigo Mas já soltou Agora eu vou colocar a nova Colocar a nova aqui Pessoal Ela soltou fácil Então não precisou Nem Mexer muito Não Deixa eu atualizar Organizar aqui Pra não Sair da tela Pega aqui Uma saldinha Pra gente tá pingando Aqui no Fiozinho Aí Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Pra gente tá Soltando mais fácil Agora eu vou aqui Na placa E vou fazer A solda Aí pessoal Tem que ser bem rápido Pra não Pra não estragar O O Fiozinho Vamos aqui Agora pessoal Muita atenção Na hora de soldar Tá Pra não soldar Errado Pra você não Soldar Errado Na placa E aí É Você Acabar Estragando O O O aparelho Ó Vai ser sempre Na mesma posição Aqui ó Do Do que tá O de cima Os fios de cima Em cima tá Vermelho e preto Vermelho e preto Então aqui também Embaixo vai ser Vermelho e preto Tá Vamos lá Vamos soldar agora A bateria nova Vermelho Deixa eu botar aqui Bem Bem no ponto Que é pra Soldar rápido Já soldou uma Agora Deixa eu pegar aqui Vou pegar uma pinça aqui Vou pegar aqui Uma pinça Vou pegar aqui Minha pinça Tá E agora Eu vou pegar aqui Ó Esse outro E vou soldar Bem rapidão Aqui também Vou ajustar aqui Dá uma Esquentadinha Bem rápida Olha aí Ó Já soldou Já soldou Pessoal É assim Tá Bem simples Tanto pra tirar Como pra colocar Tem que ser bem rápido Pra não Danificar Então agora A gente vai fazer o que Vou tentar deixar aí Pra gente Pra vocês estarem Acompanhando também Agora vamos montar O relógio novamente Né Pra gente entregar Pro cliente Vamos aqui Ó Essa plaquinha aqui Ela sempre vai ficar Do lado Aqui ó Pessoal Lado esquerdo Lado esquerdo Né Então vamos lá Mas antes A gente tem que colocar Essa Essa bobina Aqui embaixo E aí a gente tem que Imaginar o seguinte Como que vai ficar Ó Vocês estão vendo Ó Vai ficar dessa maneira Aqui ó Tem que ficar Desta maneira Aqui ó Você ajusta aí O fio Porque vai ficar Assim ó Na placa Então Vou pegar aqui ó Levantar Vou colocar aqui A bobina Sempre esse fiozinho Que vem da bobina Você deixa ele Na diagonal Aqui ó Você vai deixar ele Na diagonal Tá vendo Esse risquinho Aqui ó Você deixa ele Bem pra essa Quina Aqui ó Vamos lá E aí agora Vamos só Ajustar ele Aqui dentro Pra Bem Deixa bem Encaixadinho Bem certinho Igual tava o outro Que é pro carregador Conseguir Identificar ela Só ajustar aqui Colocar bem coladinho Você vai Vem com plástico Com plástico Tá pessoal Não pegue nada de metal Não pra não danificar a bobina Aí você vem Vai pressionando ela aqui Porque aqui tem tipo Um adesivo E ela vai colar Bem aí Ficar bem coladinho Pronto Estão vendo aí ó Olha aí ó Já tá tudo Bem Colocadinho Tudo bem certinho Mostra pra vocês ó Aí agora Fechou Agora vamos fazer o seguinte Vamos ajustar aqui a placa Nesse canto direito Nesse canto esquerdo Primeiro você coloca Essa parte de cima Assim ó Você vai encaixar lá Lá em cima Deixa eu cuidar Com o flat aqui A antena E aqui embaixo Você vem ó E encaixa Dá uma pressionada Ela já vai encaixar Bem facinho Encaixou Uma empurradinha pra lá Tá tudo encaixadinho Tá tudo encaixadinho aqui ó Certinho ó Encaixei aqui ó Aí aqui o flat Você já pode até Pegar aqui Legal Esse flatzinho aqui em cima Deixa eu ajustar aqui a antena Também ó A anteninha ó Vamos colocar logo lá no canto Já colocamos a anteninha aqui ó Certinho Tudo bonitinho Sem Sem nenhuma Colocar aqui o Ligar aqui o flat do botão Você posiciona E depois faz Pressiona Depois vem aqui Confere se tá realmente encaixadinho Agora vamos aqui ó Pessoal Vocês viram aí Que eu falei ó Onde saiu O fio do carregamento Da bobina Lá dentro Aí agora A gente só vem aqui ó Pra ajustar a bateria Viu só Dá certinho ó Certinho 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 Ela dá Pega aqui Esse fio aqui Preto Dá uma Arrumada ele aqui Prontinho aí Prontinho Agora a gente vai fazer o teste né Vamos pegar o display Vamos pegar o display aí Vou abrir aqui ó Aqui ó Desencaixa Aí você vai aqui Encaixar aqui o de baixo Aí Vem aqui Encaixa bem certinho Trava Vou encaixar novamente Tá Uma alavanquinha pra frente Travou aqui ó Deixa eu travar ele aqui Com cuidado Travou Travou Pega o outro aqui ó Vamos colocar aqui o outro Com calma também Essa pinça tá Ela não tá segurando bem Eu acho que Vou pegar com a mão mesmo Aqui ó E vou Colocar Encaixou aqui ó Pessoal Vocês tão vendo Essa listrazinha aqui Branca ó Ela tem que ficar Bem retinha Gente com Quando eu ó Encaixar aqui Você viu aí ó Ainda tá meia torta né Deixa ela bem retinha Aí ó Agora eu vou travar Ó Não dá nem pra ver a listrinha branca Então Confira que tá certo Então agora Vamos ligar aqui Vamos ligar pra ver O que que vai dar Se tudo tiver certo Ele já vai ligar Já ligou Aquela bateria lá Tava zerada Vamos ver como é que tá A situação dessa Ó Tá em 50% Essa Aí vamos pegar aqui Cadê o carregador Vamos fazer o teste Antes de fechar né pessoal Antes de fechar Vamos fazer o teste Olha ó Carregando Top Tá carregando Tudo certo 50% Tá carregando Se a luzinha tiver piscando assim ó Tá carregando Se ela não piscar Não fizer nada Então não tem algo errado Você precisa verificar Aí pessoal A gente pode também aqui ó Pode até conferir Ver se tá chegando realmente Energia do carregamento Antes de fechar Porque pode tá carregando Mas não tá indo né Eu vou colocar aqui na escala de 20 aqui Vou dar uma Abre aqui Pra gente Vou desligar ele Vou desligar ele Que é pra A gente remover o display Vou remover aqui o display Cuidado aqui Solta de cima aqui Solta de baixo E agora eu vou pegar aqui Com meu multímetro aqui pessoal Vocês verem aí Ó Tá carregando Tá Tá mostrando que tá carregando Então vamos conferir mesmo Se realmente tá chegando aqui a carga Olha aí pessoal Realmente tá chegando ó A carga Tá Vamos tirar do carregador Vou tirar do carregador Vamos testar agora Tem que Vai tá chegando Porque a bateria tá com carga Aí tá chegando Mas quando a bateria tiver descarregada aí do seu Você faz esse teste Pra ver se tá chegando energia Se o seu não tiver ligando Você faz esse teste aqui ó Pra ver se tá chegando energia aqui ó Se tiver zerado aqui Não tá chegando energia aqui Então por isso que ele não tá ligando Então é um problema na bateria Tá Então Agora Vou fechar ele Já fez os testes Como é que a gente vai fechar? Pra fechar É bem mais simples né pessoal Vou pegar aqui Então aqui a cola Essa colinha aqui ó Pessoal Cola pra Despeito celular tá Cola pra Despeito celular Agora a gente vai Preencher aqui com cola Tá pessoal Aqui ó Uma fina camada tá Precisa ser muito não Afina a camada Se passa nele tudo Aqui com calma Se eu sair do foco aí pessoal Desculpa tá Porque Eu fico prestando atenção aqui E acabo que Não preste atenção que Ele saiu do foco Mas Vamos lá Prontinho aqui ó Só dar uma ajustadinha aqui Pra confirmar Olha aí Ficou um pouquinho faltando aqui Aqui também Aí ó Certinho Quando essa cola pessoal É que ela não seca na hora Aí você pode fazer Bem devagarinho Com calma Tá Aí você pega agora Display E Agora você vai Com cuidado Fazer O encaixe aqui também Vamos lá agora Fazer aqui o encaixe Olha ó Agora eu vou travar aqui Traver aqui Aqui em cima também Travadinho Antes de você Confirmar pessoal Dá uma ligadinha Dá uma ligadinha Pra ver se ele tá funcionando Tudo ok Porque se fechar Pra depois abrir Dá mais trabalho Olha aí ó Tudo funcionando Tudo ok Tá carregando Vamos ver Tá carregando Então Tá tudo no ponto Pra gente fechar O que a gente vai fazer agora A gente vai desligar aqui né Desliguei E aí agora eu vou Encaixar aqui ó Vamos encaixar A tela Aí pessoal Desse jeitinho aqui ó A cola que ficar saindo É ótimo Se você botou Bastante cola É uma cola É bom que vai vedar E legal Pra não tá entrando água fácil Tá Ó Não se preocupe Com essa cola Que tá saindo aqui não Não se preocupe Porque essa cola aqui ó Ela é bem fácil de ir ó De sair ó Basta você vir assim ó Ó Já vai sair todinha Aqui a cola Olha aí ó Viu Fica Perfeito Ela não cola É Nessa parte aqui No display Não estraga Não mancha Aí você tira Todas as rebarbinhas aqui ó Dessa cola Ou você tira agora Eu gosto de tirar logo No começo Quando a gente tá fazendo Que ele já fica limpinho Ou você pode tirar Depois que terminar Por que? Porque agora Ó Agora que a gente já Removeu aqui ó Deixou certinho Agora que eu já Removi aqui As rebarbas Da cola que saiu Olha aí ó Já removi Agora eu vou precisar Pessoal Deixar ele Tá Eu vou precisar Deixar ele Na pressão Ó Não se preocupa Com essas manchinhas aqui ó Isso aqui todinha sai ó Quando secar Ela sai tipo uma liguinha Fica bem Limpinho Tá Aí ó Prontinho aí o serviço Trocada a bateria Deixa eu tirar aqui ó Olha ó Como sai fácil Você vai passando Você pode passar a unha Você pode passar Essas ferramentinhas aqui ó Pra tirar ó Você vai tirando Toda essa rebarbinha Que vai ficando aqui ó Você vai tirando Com calma Essa colinha aqui ó Ela vai ficando Perfeitinho Perfeitinho Então pessoal Não vou me alongar muito O vídeo já tá Comprido demais aí né Aí pessoal Agora ó O que que você vai fazer Eu pego um paninho Assim ó Coloco aqui ó Vou colocar ele assim ó Em cima E embaixo ó E aí eu pego aqui ó Um alicate desse E coloco bem centralizado Bem centralizado aqui ó Ó Tá vendo E aí ó Só deixar aí por Por um dia E aí no outro dia Você entrega pro cliente Pronto Tá aí pessoal Deixa eu dar O zoom Serviço concluído Espero ter ajudado vocês Um forte abraço Qualquer dúvida Pode perguntar Precisou de peças Vai no site Acrimport.com Lá tem Bastante peças Que eu compro minhas peças Também lá Quando eu preciso Display, bateria Se ele não tiver Você fala com ele lá Que ele dá um jeito De conseguir Com o fornecedor E valeu pessoal Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau